Música Fala ai guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, hoje vamos cair de novo aqui no H11 pra dar continuidade a nossa série em busca do Royalty E mano, deixa eu já cair aqui porque eu já caí atrasado e eu não tava vendo velho Pense no sofrimento que foi agora porque eu esqueci Pra gente achar um helmet já é um lado, ae! Agora sim moleque Agora eu vou pra cima dele, não quero nem saber mano Lembrando que se você chegou até aqui já vai deixando aquele seu like maroto pra ajudar a fortalecer o canal mano Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele mano Sério Achei Morreu mano Morreu E o VG já tá como? Já tá aqui né, naquele Vem aqui na entradinha do IPV Vem se a gente consegue achar algum carinha por aqui Já tô vendo um carro da polícia ali Mas eu acho que já aconteceu a treta toda aqui hein velho Acho que já aconteceu a treta Opa, opa Mentira cara, é que eu deixei esse cara tirar meu coleto e dois, sério Eu poderia ter dropado 14 caras Vivos e a gente só tem duas kills né, naquele jeito Não sei como é que a gente vai pegar royalties desse jeito não mano, tô logo avisando A gente tá fazendo a série de teimoso Minha primeira, opa, tem um policy aqui Minha primeira partida eu tive 9k mano Essa daqui se ganhar, eu acho que não chega nem a 9 viu Sério mesmo Tá muito complicado velho Opa, tô vendo um carinha aqui Na pedra Tomou muito Tomou muito, vamos ruxar nele Cadê ele velho Aí tomou né meu filho Aí é cinzinha mano Cinzinha tem mais patente que eu né O cinzinha é diamante e a gente não A gente ainda é latão de platina mano Complicado Opa, tem um policy vindo aqui na minha direção Mas o senhor não está lagado não O gato dela é transportando Mano, coitado Coitado, mas fazer o que né mano É de jogo Pra comprar uma internet pra melhorar mano Porque assim tá uso Tem um air drop ali Opa De pão na área, vamos atrás dele Vamos atrás dele Caramba Tomou realmente Mas eu também tomei Me posicionar melhor Porque atirar Ó, quando você for trocar com alguém mano Nunca fique trocando de baixo pra cima velho O cara que tá em cima Ele tem muita vantagem sobre você Tá ligado Sempre fique em cima dele velho Cara, eu fui tentar frear o carro Olha a distância que eu vi Meu Deus Como assim Caramba velho GG mano Nossa, que medo velho Que medo mano A minha 12 não tá funcionando velho A verdade seja dita Eu tive que dar dois tiros no cara Porque Eu dei o primeiro tiro Dei colete Dei porra toda nele E ele não tomou velho Mas beleza Nossa, não pega velho Jesus Opa Meu Deus Se eu morrer o meu time Agora morreu Mano Eu não morri agora por sorte Sério Se ele tivesse acertado o T-Tep Eu ia ficar muito bravo velho Sem mancada mesmo Opa Dá a cara mano Pelo amor de Deus O cara não troca Eu vou ter que ruxar nesse cara de 12 Veio Olha lá Ele vai se escondendo Aí complica né meu querido Aí complica Opa Medo dessa daqui Tomou realmente Mano É muito chato Esse negócio de tá batendo no carro Eu não me recordo se antes Tinha isso velho Mas agora O tiro tá batendo muito no carro Mano Tá até chato De você trocar Opa Ah Eu vou ruxar nesse cara velho Sério Opa Tô escutando os olhos da pampa Deixa eu dar logo um tiro na pampa Porque é pela se ligar E não vem pegar minha kill Já pra ela passar direto Tá ligado Porque se eu deixar Ela ia pegar meu carinha Aqui nas costas Eu vou dropar em cima dele De 12 Vamos lá Mano A 12 tá muito Lixo cara Eu dei um tiraço nele Saiu coleta E saiu tudo mano Saiu até a alma dele Opa Eu morreu Eu meti Nossa velho Meu Deus Mirei na cabeça do cara Mas o tiro não tava entrando Mas beleza A gente já tá com 8 kills Graças a Deus A gente deu um salto de kills Né velho Mano Tava osso Eu tava com 2 kills E tinha 14 caras vivos Matei praticamente Metade dos caras Deixa eu ir buscar Aquele carro da polícia ali Que eu tinha deixado ele No começo do game Não sei se vocês lembram Porque eu não gosto Eu não gosto de trocar com o jipão O jipão Opa Tô vendo uma cabecinha ali Olha como ele vai Meu amigo Aí tomou o que sabe Esse aí não sabe nem Opa Opa Aí foi Foi tudo calculado né Aqui a skill foi maior A skill foi maior 10 kills Dois Só tem eu e mais um agora Foi fácil essa velho Espero que o O último carinha Não seja bom E tire minha kill né mano Que eu quero postar Esse vídeo no canal Opa Ah já vi Já vi Tá deitadinho Olha a cinzinha mano É cinzinha Opa É cinzinha cara Infelizmente A gente não pode perdoar Porque a gente tá em busca do royalties Né mano Mas é isso velho Conseguimos aí Mais um aqui Para a nossa série Em busca do royalties Com 11 killzinhas E mano Jogão Jogão Sério Gostei do jogo E é isso mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixa o like Pelo amor de Deus Vai fortalecer muito o canal Vai ajudar a gente aí também A crescer cada vez mais E lembrando que Se você quiser mais Algum jogo diferente aí Comenta aqui cara A gente vai trazer Todos esses fucking jogos Que vocês pedirem Sério Não vou ficar só preso No H111 Embora O H111 Ó Amor da minha vida H111 Já gastei Milhares Milhares de dinheiro Com o H111 Mas Se vocês quiserem Jogarei sim outro jogo E é nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau